Conferência de imprensa com o Thiago Pereira, depois da segunda e última ronda do QFIM aqui no Braga Open. Thiago, que lhes feita a divisão ontem. Estavas à espera de um jogo difícil contra um jogador que conheces. Fala-nos um pouco deste frente a frente. O que é que achas que fez a diferença e impressões do jogo do jogo? Acho que o João é um excelente jogador e provou-me isso hoje. Ele jogou bastante melhor que eu. Não havia muito mais para o processo de fazer. E sobre o jogo, acho que, para o teu dizer, acho que ele jogou bastante melhor que eu hoje e não havia muito mais para o processo de fazer. O PIS sobre o teu é até relativo? São os PIS mais rápidos? Achas que PIS que fez a diferença para agora? Sim, claro que tem um pouco a ver. Obviamente, na minha opinião, era o melhor em PIS rápidos. Ele joga melhor até relativo, mas não é só sobre isso. Ele também jogou bastante melhor que eu agora hoje. Comerido dele. E porquê? O que é que achas que ele fez melhor que tu não conseguiste ir igual a? Ele jogou melhor taticamente que eu. Pensou melhor o jogo e tirou-me da minha zona de conforto e eu não consigo botar para lá. Foi um dos melhores adversários que era fantástico. Tiveste aqueles encontros, obviamente, com o DCPR no Indoor Overs Open. Este enterro a batir. O que é que achas, se calhar não hoje, não no imediato, mas também conversas com o teu pai, treinador. O que é que achas que consegues tirar desta experiência de ter estado frente a frente com um jogador, no fundo, já foi 150 do mundo. E nesta self-freezing que não estás tão confortável, o que é que pode aprender com este encontro? Acho que eu posso aprender muito com este encontro e com os encontros que tenho feito nos Challengers. Porque são experiências que, se tu as fizer, eu abri de ter muitas, mas neste momento ainda são experiências caras para mim. Por isso, acho que vai haver muito que posso tirar destes encontros e da maneira que eu joguei. Especialmente nesta semana, que a banda passada jogou-te muito bem, agora ele jogou melhor que eu, mas não jogou-me ao todo. E por isso acho que há muita coisa boa que posso tirar destes encontros. Nós vimos-te a ser muito agressivo, sobretudo com a direita. Tu sentiste que, se calhar, estavas a tentar terminar um ponto muito cedo. É algo que não te importas de fazer porque faz parte do teu ADN, a integridade achas que tens para alterar um pouco. Como é que, não sei se concordas com isso e se concordas, como é que vês essa questão? Eu acho que isso tem um bocado a ver da maneira que eu jogo, porque eu gosto de ser bastante agressivo. Eu gosto de tentar usar o meu serviço e a minha direita da maneira mais agressiva possível. Acho que hoje talvez não sinto tão agressivo, talvez tivesse caído mais pontos, mas os pontos estavam a ser bastante longos. E depois do jogo que tive ontem também se tornou um pouco difícil manter-me no rally. Por isso acho que às vezes tentava encurtar o ponto para não ficar tão desgastado. E aí tens aqui a prova de pares, tens alguma expectativa para a competição com o Eduardo? Claro, eu não tenho expectativas, vou dar o máximo como dou em todos os dias da minha vida e o que aconteceu, aconteceu. Enquanto é jogar o Cifre também? Sim, vou tentar jogar o Cifre, se a pessoa não der o lugar do cara de jogo, se não, vou treinar. Obrigado até. Muito obrigado, Malta. Obrigado. Obrigado.